Onde é que se veem daqui por 10 anos? Eu gostava muito de ter a tal loja. Sim. Como é que se veem a vocês? Não estou a falar da loja. Também, mas já responderam a essa pergunta. Ah, pessoalmente? Sim. Não faço ideia. A fazer o parro, a fazer serão. Eu, sim, espero estar, continuar a fazer o que estou a fazer agora. Agora, não sei, não consigo pensar tão à frente. E a Diana? Eu espero continuar a ter os dias todos preenchidos. Entre a arquitetura paisagista e a Barro Alto. E agora, onde é que vem o Barro Alto aqui por 10 anos? Numa loja. Numa loja, assim, fofinha. Com um forno grande. Com uma árdua. E um local para dar workshop e com plantas, também. Ateliê e loja, sim. Sim. Gostava muito. Eu estava à espera que a Marta, a certa altura, dissesse que se via com um avião, pela maneira de trazer o barro por todos os centros de lá. Olha, não era uma ideia. Para o barro, vale ter um jato privado. Não, nem. Prioridades. Primeiro o forno, depois o jato. Mas eu, por acaso, pensei que a Marta ia responder o que é que a faz mais feliz. Pensei que ia responder de Baldo e de Panamá. Também pode ser por aí. Não é muito.